Boas pessoal! Tudo em ordem. Vou falar mais dois nós. Um nó de alfinete e um nó rápido. Vou começar com o nó de alfinete. Ainda tem um alfinete, tem um descedor triplo. Mas dá para fazer um nó igual. Então vamos começar. Saída assim. Passar no descedor do alfinete. Para ficar assim. E depois ficar assim. Depois de estar assim, esta laçada à esquerda, o alfinete passa por dentro. Estica-se. Mete saliva. E puxa-se. Puxa-se. Epá! Este nó nunca mais sai daqui. Agora vamos fazer um nó rápido. Passa-se o fio no descedor. Dá-se uma volta ao direito. Indicador. Fica assim. Puxa-se esta para cima. Juntamente à ponta que está presa no indicador. E passa-se por dentro. E passa-se quatro vezes. Por cima das duas. Entrando na laçada quatro vezes. E depois. puxar, 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 puxar. Mete saliva. E apertar. Este nó nunca mais sai daqui também. Fica assim a dica. Mais dois nós. Um paulfinete. Um paulfinete. Um paulfinete. Um paulfinete. Espero que tenham gostado. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.